Fala estudante, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do Clube do Poliglota, meu nome é Adriano, sou coach de idioma, sou coach de estudos aqui e eu vou te guiar durante esse processo. Então, eu vou explicar mais ou menos o que é isso. A gente tá no dia 2 da jornada do japonês. Então, eu há muito tempo estou tentando aprender japonês, eu sei que vocês estão também. E eu fiz uma coisa pra acompanhar esse trajeto e aí eu vou te mostrar basicamente como eu faço pra poder adquirir esse novo idioma, beleza? Seguindo as estratégias de um curso lá da academia chamado Prática Deliberada, eu estou procurando por informações de meta habilidades, ou seja, eu estou tentando entender como aprender o japonês antes de começar a aprender. Eu vou tirar uma semana inteira, a gente tá aqui no dia 2, ok? E eu vou te mostrar quais são os insights que eu tô tirando. No final dessa semana eu vou te mostrar um vídeo onde eu coloco tudo isso junto, ok? Tudo isso junto e conectado e aí eu te mostro o meu plano de estudos, o meu plano de ação. E aí, com alguma sorte, você vai conseguir implementar mudando algumas coisas aqui e ali para a sua situação. Maravilha? Então, vamos aqui para o PDF, ok? O PDF tá aí na descrição, se você quiser acompanhar também. Eu estou aqui com as minhas anotações em mapa mental do que eu tô pesquisando, mas aí eu coloco os links aí e o documento também em PDF pra você. Maravilha? Então, deixa eu pegar aqui a folha. Então, no dia 2, a gente vai continuar a semana para aprender japonês, lendo aquele artigo do Fluent Forever, Learn Japanese, ok? Então, eu tô entendendo. Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar um pouco do que eu entendi do passo número 2. Então, o link do artigo tá aqui na descrição e ele é em inglês. Eu já falo inglês. Se você quiser algum treinamento aqui sobre como que eu fiz pra aprender inglês, como que você pode aplicar na sua própria vida, você pode me perguntar também que eu crio um pra você. Maravilha? Então, vamos aqui continuar. O passo 2, ele tem a ver com Learn Japanese Vocabulary Through Images Instead of Translations. O que ele quer dizer aqui? Aprender o vocabulário do japonês através de imagens ao invés de traduções. Então, é muito comum no aprendizado do inglês você perceber que alguma das coisas que a gente tá fazendo é basicamente The book is on the table, e aí você vai, o book está sobre a mesa, tá entendendo? Mas aí você, fazendo essa tradução imediata e diretamente relacionada com o que tá escrito, você perde muito do contexto da situação. Esse contexto, mais lá pra frente, eu vou te mostrar em alguns vídeos, que ele depende muito mais da quantidade de input que você está absorvendo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que a quantidade de informação que você está consumindo no idioma nativo, eu tô dizendo cartoons, tô dizendo séries, tô dizendo animes, tô dizendo filmes, tô dizendo jornal, tô dizendo conversas do dia a dia, você vai pegando os traquejos, assim, do idioma que não necessariamente é traduzido na gramática, não é necessariamente traduzido em um curso de inglês. É por isso que a meta, o método que eu ensino pra você, não é a lista de coisas pra você aprender, aprender essas frases e blá blá blá, não. É o método onde você vai atrás, eu te mostro o que é pra fazer, você vai atrás do conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo, ele precisa ser contextualizado dentro dos seus interesses. Maravilha? Então, no passo número 2, ele ensina isso. Learn Japanese vocabulary through images instead of translations. O que ele quer dizer? Aprenda japonês, o vocabulário de japonês, através de imagens e não de traduções. Então, quando você tá tentando aprender uma nova palavra, e aí na hora de aplicar, eu provavelmente vou fazer assim, ah, é cachorro, mas como é que é cachorro em japonês? Aí eu vou pegar a palavra cachorro, né, ou melhor, vou colocar o que que quer dizer o que é cachorro em japonês. E aí eu vou colocar uma imagem lá embaixo pra me lembrar dessa imagem, e aí eu vou colocar o que quer dizer aquilo, tá entendendo? Ah, o que que é baleia? O que que é isso? Ah, o que que é computador? O que que é Excel? O que que é Word? Ah, o que que é YouTube? O que que é vídeo? Ou seja, palavras relacionadas ao meu contexto. Não adianta nada você aprender palavras que não estão ligadas com o que você tá vivendo na situação atual, porque elas vão ser simplesmente palavras arbitrárias, que não vão fornecer o contexto que você precisa quando você tiver no controle de construir as frases. Maravilha? Entendeu? Então, mais pra frente a gente vai ver umas coisas bem interessantes sobre esse tópico aqui, mas a ideia do passo número 2 é justamente essa, você entender que pra aprender o vocabulário do japonês você vai pegar palavras contextualizadas através de uma imagem e as palavras interessantes. Ah, se você estivesse perguntando como achar essas palavras, né? E aí ele responde aqui pra mim, eu vou achar por palavras mais frequentes, então eu vou pesquisar listas de palavras mais frequentes e vou procurar. Então, existem algumas vantagens utilizando essa metodologia, eu tenho que manter o microfone aqui perto porque eu percebi que quando eu afasto ele assim, o áudio na hora da edição fica muito pequeno, muito baixo, e então eu preciso manter o mais próximo possível da minha boca, ok? Então, me falem aí também como é que fica o áudio pra você, ok? Então, algumas vantagens. Aprenda a pensar na língua alfa, ou seja, quando você absorve o conteúdo através de imagens, quando você tentar se lembrar do cachorro, você vai ver uma imagem do cachorro. Você não vai tentar, tipo, pensa aí num carro. Você não vai necessariamente pensar em C, A, R e R, O, você pensa em a imagem de um carro. O que a gente tá tentando fazer é meio que hackear esse sistema que a gente já tem construído internamente, já colocando logo a imagem. E aí essa imagem vai estar ligada ao som, vai estar ligada à forma escrita, tá me entendendo? Então, essa é a primeira vantagem. Tem outra vantagem que é que ele reforça o som e os fundamentos sonoros. Lembra do passo número 1, onde eu falei pra você que nas primeiras semanas, logo depois dos 6 dias, eu vou tentar aprender, eu vou treinar as minhas orelhas pra ouvir o conteúdo, pra ser capaz de verbalizar os sons, entender os sons e tudo mais? Então, essa é a primeira semana e provavelmente a semana 2 ou 3 a gente já vai focar nesse step number 1 aqui, ok? No step number 2, e eu vou tomar a liberdade aqui pra falar inglês de uma hora ou outra, a outra vantagem é reforçar o som e os fundamentos sonoros que no passo número 1 você viu lá no primeiro vídeo, ok? É bom você ir anotando, porque apesar de eu falar várias vezes o mesmo assunto, você pode ter alguns insights que só vão aparecer quando você realmente gastou um pouco de joule, gastou uma energia no pensar desse conteúdo, maravilha? Então, e outra vantagem é que as memórias que você vai construir de cada uma das palavras, elas vão ser mais fáceis de serem lembradas, porque, como eu disse, quando você pensa em baleia, você não pensa exatamente em B, A, L, E, I, A. Você pensa, sei lá, no freewheels, você pensa em uma baleia qualquer, tá me entendendo? Então, você precisa usar esse hack aqui. Por enquanto, eu só tô te falando coisas, porque eu tô no dia 2, a gente vai do dia 1 ao dia 6, só nessa técnica, só em como aprender. Depois eu já vou começar a aplicar e vou te mostrar como que eu tô aplicando. Maravilha? E é claro, você tem a área de perguntas, você tem o discórdia, você tem tudo o que você precisa pra tirar dúvidas se vier uma coisa que você tem aí agora. Maravilha? Outra coisa do Step Novel 2, antes da gente encerrar esse dia número 2, é que em alguns momentos dessas palavras frequentes, você vai encontrar palavras difíceis. Palavras difíceis de... Porque são, por exemplo, palavras que não estão ligadas a uma coisa concreta. Por exemplo, paz, por exemplo, amor, por exemplo, jurisdição, tá entendendo? Então, se você, se no seu mundo, se na sua jornada existem palavras assim que não tem muita ligação com o concreto, é muito bom você pesquisar lá no Autodidatas, lá na Autodidatas a Cada, no canal do YouTube, tem vários vídeos ensinando mnemônica, ensinando como construir imagens associativas, porque essas palavras difíceis serão recordadas, ou melhor, serão codificadas com muito mais facilidade se você fizer isso, se você pegar a informação e transformar essa informação em um mnemônico lá dentro da sua cabeça, lá dentro da sua memória, vai tornar a recordação muito mais fácil. E se você pegar o Anki, se você pegar o Anki para alocar esse mnemônico, alocar essa palavra para a revisão espaçada, vai fortalecer demais a sua memória. Eu recomendo enormemente que você teste e que você utilize essa técnica aí no seu dia a dia. Maravilha? Então, vamos aqui. Outra coisa interessante é que você vai recordar muito facilmente utilizando a associação de palavras, igual eu falei aqui para você. Então, por exemplo, o contexto da situação. Se você for lembrar de palavras, por exemplo, carro no japonês, é interessante você, em vez de colocar somente a palavra carro, ou você coloca até, fiz o flashcard só da palavra carro. Você pega um outro flashcard e coloca, por exemplo, um contexto sobre o carro. Ah, o carro foi na lavadora. O carro foi, o carro bateu no poste. O carro foi pintado de verde. Está entendendo? Colocar alguma historinha em cima da palavra principal, que é o carro, é bem interessante, tanto na parte de construção gramatical, ou seja, a gente não quer necessariamente fazer os chamados drills. Drills são basicamente exercícios de fixação. A gente não quer exatamente fazer isso. A gente quer o quê? Que um professor de japonês tenha escrito uma lista de frases gramaticamente corretas e a gente vai pegar essas frases gramaticamente corretas e vai decorar elas utilizando repetições passadas. E aí a gente vai absorver com naturalidade essas frases, essas sentenças gramaticamente corretas, o que é muito bom. Por quê? Porque quando você estiver consumindo conteúdo nativo, você vai perceber que não necessariamente as pessoas utilizam sentenças gramaticamente corretas. Então, você vai pegar o jeito da coisa por causa da experiência que você vai construir e do que eu chamo de repertório mental. Você vai absorver muito conteúdo e esse conteúdo não tem muito significado para você logo de início. Isso aconteceu comigo no inglês, vai acontecer com você também. E quando, conforme você for consumindo mais e mais conteúdo, o que vai acontecer? Aquelas, ou melhor, conforme você for absorvendo os padrões da língua através desses passos que eu estou aprendendo e ensinando para você, você vai cada vez mais, é claro, se você seguir o padrão de consumo de conteúdo que você está no primeiro momento, você vai chegar no momento onde você vai consumir o conteúdo e 100% você não entendeu. Esse é o beginner, o iniciante. Aí, logo depois, o intermediate, você vai estar um pouco mais avançado. Você vai pegar aquele conteúdo e 95% dele você não entende, mas 5% você entende. Talvez não dê ainda para significar a sentença, para entender o que os caras estão dizendo, mas aí, à medida que você for continuar nesse trajeto, seu cérebro vai começar, a neuroplasticidade vai começar a agir na sua cabeça. O que é uma maravilha, porque você vai cada vez mais se acostumar. E aí, eu utilizo uma frase do Kofferman, que é um poliglota, falar mais de 10 línguas. Ele fala, poliglotismo tem a ver com você se acostumar com o idioma. Você precisa get used to the language, ok? Então, é mais um jogo de get used to, ou seja, se acostumar com o idioma, do que um jogo de aprender vocabulário, aprender gramática e blá blá blá. Porque depois que você get used to the English vocabulary, ou the English literature, ou seja, a literatura do inglês, você vai ler o livro em inglês. Depois que você get used to the movies in English, ou in Japanese, em inglês ou em japonês, você vai o quê? Você vai consumir ele sem legenda. E é claro, você não vai entender 100% do que ele está falando, mas você vai entender pelo contexto. Me entende? Então, isso é o que eu estou prometendo para você. E é por aqui que eu vou guiar esse trajeto, essa jornada. Então, eu fico muito feliz de você estar seguindo ela comigo. Eu espero você no dia 3 dessa jornada. Se você... Olha, isso aqui não é um curso para consumir. É gostoso consumir, eu adoro também. Mas a ideia aqui é que essas coisas, esses vídeos, vão te gerar alguns insights. E eu quero já que você haja, faça alguma coisa. O que você pode fazer agora que você ouviu o que eu falei nesse vídeo? Pensa aí, comenta aí embaixo antes de você esquecer. Porque a partir disso, quando acontecer o próximo vídeo, ou quando acontecer a semana de prática, você já vai ter na sua cabeça uma referência de como você julga essa prática. Aí talvez a prática seja muito pesada, talvez a prática seja muito leve. Vai depender o quê? Do seu nível de experiência. E esse nível de experiência, ele é diretamente influenciado pela quantidade de energia que você gasta pensando nesse conteúdo. Maravilha? Então, pensa a respeito, gasta energia. E eu te vejo no próximo vídeo. Bons estudos.